Pessoal, eu queria contar um segredo pra vocês, eu sei que é difícil falar sobre isso, que eu acredito que um bocado de gente também passa por essa situação, mas eu sou viciado em comprar coisas que eu não vou usar. Eu comprei um pezinho pra fazer supina, supina, sei lá, como é que fala aqueles pés? Halteres, halteres pra fazer levantamento, e isso tem mais ou menos uns dois anos e eles nunca foram usados. Eu comprei uma encheada pra capinar o quintal aqui de casa, e tem mais de uns três anos que essa encheada nunca foi usada, e eu tenho uma ania, não posso ver promoção, que eu quero comprar as coisas, e eu compro, eu fico na maior empolgação, mas depois de um certo tempo eu não uso, e eu sei que eu preciso me tratar, que isso é sério, mas eu sou viciado em comprar coisas que eu não vou fazer uso.